Olá, o próximo ambiente virtual de aprendizagem que vamos apresentar a vocês é o Moodle. O Moodle é um acrônimo para Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Chique, né? É um software livre de apoio à aprendizagem e executado no ambiente virtual. Ele tanto serve para aulas à distância quanto para apoio para aulas presenciais. Ele é gratuito para professores da UTF-PR e ele possui vários recursos, muitos recursos mesmo. Eu aconselho vocês a fazerem os cursos que o COTED oferece de Moodle Básico, Intermediário e Avançado. Vale a pena. Para o nosso intuito, eu vou dar só uma breve explicação do que é a ferramenta e como você pode utilizá-la para organizar e gerenciar as suas aulas remotas. Tá bom? Então, vamos ver. Bom, para você organizar e gerenciar o teu material vai depender, primeiro, da disciplina que você está administrando, e do teu jeito de organizar o teu material. Então, não existe uma receita, uma regra única. Vai depender mesmo de como você gosta de se organizar. Eu vou mostrar duas opções aqui, né? Por exemplo, eu dou aula de inglês, né? No meu inglês 4, eu dou duas unidades. Então, o meu material está organizado em unidade 7 e unidade 8. Na unidade 7, eu coloco para eles, né? Livro, um livro de exercício, explicações minhas que eu faço, né? Vídeos que explicam os conteúdos, exercícios que eu pego da internet para eles fazerem, né? Coloco também, bastante exercícios. Coloco também avaliações online, que depois a gente vai ver como faz, tá? Em todos os cursos que eu dou na UTF-PR, eu começo, né? Logo depois do bem-vindo, né? Sejam bem-vindos. Eu coloco os objetivos gerais do curso, orientações gerais, objetivo, avaliação, né? Então, esse é um curso técnico. Eu vou mostrar uma de graduação que eu dou. que se chama prática de linguística aplicada. Esse tem uma configuração diferente, tá? Eu dou as boas-vindas, explico o que nós vamos fazer. E também faço questão de colocar o objetivo, tá vendo? Conteúdo. Conteúdo programático, né? Ementa, avaliação, os critérios de avaliação que a gente vai usar, tá vendo? Então, no primeiro momento, eu coloco todas essas informações relevantes para o curso. Esse cursinho especial, eu divido em semanas, ó. Week 1, Week 2, Week 3. Você pode dividir em aula 1, aula 2, aula 3. Então, vai depender muito do que você está ensinando, tá? Quando você pede para a Cotédia ou para alguém do teu departamento abrir um curso, você dá o nome do curso que você quer que a pessoa abra, aí vai aparecer alguma coisa assim, ó. Tópico 1, tópicos, tudo em tópicos, tá vendo? Sem nada. E aí você vai alimentar cada tópico de acordo com a tua necessidade. Então, vamos alimentar um dos tópicos. Sempre ativar a edição. A primeira coisa que tem que fazer é ativar a edição, tá? Eu vou dividir essa disciplina em semanas. Então, vamos lá, ó. Tópico 1, editar. Editar tópico. Vamos lá. Vou pôr semana 1 aqui. Semana 1, tá? Vamos lá. Um momentinho. Vamos lá, bebê. Pronto. Semana 1. O que que eu quero que meus alunos façam na semana 1? Eu quero que eles, por exemplo, leiam um capítulo de um livro. Como é que a gente coloca? Adicionar uma atividade. Eu vou colocar em arquivo, porque eu vou fazer um upload de um arquivo que eu quero que eles leiam. Adicionar. Pronto. Eu vou colocar unidade 7. Aqui, tanto faz eu fazer um upload, quanto abrir o meu arquivo e arrastar. Aqui, ó. Vou arrastar. Pronto. Tá lá. Salvar e voltar. Aqui, tá vendo? Na semana 1, eu quero que eles leiam esse capítulo. Eu também quero que eles assistam a um vídeo. E vídeo você consegue postar de pelo menos duas maneiras diferentes. Eu vou mostrar as duas. Você quer que o vídeo apareça na página. Então, como é que você faz? Você vai lá em rótulo. Clique em rótulo. Vamos lá. Coloca o nome. Eu vou colocar vídeo 1, tá? Aí você vai no vídeo que você quer. Por exemplo, esse daqui. Tá? Eu vou compartilhar. E vou usar Embedded. Copia. Volta lá. Pede pra Embed. Depois. Aqui, ó. Tá? E dá um salvar e voltar. Olha o que acontece. Tá vendo? Ele aparece aqui. Mas vamos supor que você quer uma página clean. Você quer que eles acessem ao vídeo, mas que ele esteja embutido. Como é que você faz? Adicionar uma atividade. Página. Vídeo 1. Vai até conteúdos, tá? Vai. Pedir pra Embed. Coupir e cola essa parte aqui de novo, tá? E salvou. Ó como é que ele aparece em vídeo 1. Se eu clicar no vídeo 1, ó o que acontece. Tcharam. Tá vendo? Então, tá. Então, eu mostrei como você alimenta um livro, um capítulo de livro. Como você alimenta com vídeo. Agora, um site. Agora, um site. Eu quero que eles entrem. Quer ver? Eu vou colocar aqui. Simple Past. Past Exercises. Eu quero que eles façam um exercício de Simple Past. Aqui. Vamos supor, né? Então, eu quero que eles entrem nesse site pra fazer esses exercícios aqui. Então, eu escolho aqui o link. Volto pro Moodle. Vamos lá. Adicionar. Lá, o último, ó. Earl. Vamos lá. Vou colocar aqui. Simple Past Exercise. Tá? E coloco o link aqui. Posso fazer uma descrição. Salvar. Salvo. Tá vendo? Se eu clicar, vai entrar direto no site que eu pedi pra eles irem. Tá vendo? Vamos voltar. Então, a gente mostrou como postar um capítulo de livro, um livro. Um vídeo que dê pra enxergar aqui na página. Um vídeo embutido. O site. Uma tarefa. Você quer dar uma tarefa pro teu aluno? Vamos dar uma tarefa pra ele. Tarefa. Adicionar tarefa. Coloca aqui. Tarefa. Tarefa 1. Tarefa 1. Né? E aí, eu vou buscar aqui no meu arquivo de novo a tarefa. Eles vão fazer Workbook. Vamos lá. Arrasta o Workbook. Se quiser, também dá pra fazer Upload. É só você abrir os seus arquivos pra fazer Upload. Que dia que eu vou abrir essa tarefa. Que dia que eu vou fechar a tarefa, que é deadline, né? É... Anota. É muito importante colocar a nota. Ela vale 10. E... Salvar. Ó como é que ele aparece aqui, tá? Quando o aluno fizer a tarefa, você pode acompanhar aqui, ó, notas. Quando você entrar em notas dessa turma, vai aparecer uma planilha com todas as tarefas que você pediu e as notas que você atribui aos seus alunos, tá? Conforme os alunos forem fazendo, você entra em tarefas... Vou entrar aqui. Ó, participante 1, enviados nenhum, né? Você vai ver quantos alunos enviaram. Aí você vai corrigindo, vai dando nota e automaticamente forma uma planilha pra você acompanhar o andamento da turma. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, uma atividade avaliativa. Você quer dar uma prova pra eles, né? Como é que faz isso? Tá. Antes de você adicionar qualquer coisa, você precisa ir lá embaixo em administração, administração do curso, e ir em bancos de questão, ou de questões, aqui. Eu, primeiro, eu sempre crio uma categoria. Sempre crio uma categoria. Por exemplo... Prova 1A, por exemplo. Prova 1, prova 2, avaliação 1, avaliação 2. Prova 1A. Prova 1A. Tá vendo? Agora, que recheio que eu vou colocar dentro dessa prova? Aí eu vou fazer as questões. Tá? Então, eu vou fazer uma questão pra vocês verem. Criar uma nova questão. Você pode arrastar e soltar sobre o texto, arrastar e soltar na imagem, fazer associação, associação de resposta curta, aleatória, calculada, eu nunca fiz, porque eu não sou da área de exatas, né? Cálculo simples, também não sou da área. Dissertação. Você tem vários tipos de itens que você pode desenvolver. Eu vou colocar uma múltipla escolha pra vocês verem. E aí? Nome da questão. Questão 01. Qual é a pergunta? Where is Paraná situated? Where is Paraná situated? Né? Vamos lá. A primeira resposta é múltipla escolha. Eu vou falar It's in the north. Não é a resposta correta, então, nenhuma nota. Eu posso dar um feedback. Wrong answer. Wrong answer. É. Alternativa 2. It's in the south. Resposta correta. Então, eu vou aqui em nota e atribuo 100%. Tá? Por que que você pode atribuir porcentagens? Porque dá pra fazer múltipla escolha somatória, como a UFR fazia no vestibular antigamente. Tá? Resposta 3. It's in the north east. Pronto. Tá? Não. É a resposta errada, tal, tal, tal. Salvar mudanças. Então, veja como é que aparece. Tá vendo? E aí, conforme você for fazendo, ela vai acumulando aqui. Vou mostrar uma que eu já fiz. Como é que monta essa atividade avaliativa? Então, vamos lá. Então, primeiro você faz o banco de questão. Você cria uma categoria. Prova 1, prova 2, prova 3. Dentro de cada categoria, você põe as questões que você deseja avaliar. Isso feito, você vai adicionar uma atividade. Questionário. Eu vou colocar aqui. Atividade avaliativa 1. Atividade 1. Duração. Você vai abrir essa prova num dia, vai fechar no outro? Você vai abrir num dia e fechar no mesmo dia? Quanto tempo você vai dar pra eles fazerem essa prova? Quanto tempo pra fazer a prova? Eu geralmente dou 50 minutos. Não dou mais do que isso. Nota. Que nota você vai dar? Dá uma nota 10, máxima. Tentativas permitidas. Eu sou uma professora durona. Eu só deixo eles uma vez, eles tentam. Por quê? Porque como eles estão fazendo isso remotamente, se você deixar eles fazerem duas, três vezes, eles falam, eles conversam um com o outro, e aí acabam todo mundo acertando tudo, porque um fala pro outro, ele volta, arruma, e não deixa eu voltar a arrumar. Então, eu dou pouco tempo, e eu dou só uma tentativa. Uma outra coisa que eu faço, restrições extras, tá vendo aqui? Aqui, ó, restrições extras. Você entra em restrições extras, vai em segurança do navegador, e clica janela pop-up segurança com JavaScript. Por quê? Porque aí, o aluno não consegue abrir abas pra tentar procurar na internet a solução do problema. É lógico que ele tem o celular dele, ele pode fazer isso pelo celular, mas se ele tiver pouco tempo pra fazer, só uma tentativa, e você ainda não deixar ele abrir nenhuma aba no aparelho que ele tá utilizando, então, fica mais difícil, né, de ele colar. O que eu faço, eu deixo essas provas prontas, e na sala, na aula presencial, eu peço pros alunos entrar no Moodle, tá vendo? Moodle, aqui, tá vendo? Eles entram no aplicativo, eles entram no aplicativo, e eles fazem na sala de aula. Eu dou 50 minutos pra eles abrirem no celular e fazerem a prova no celular. Eu sempre levo o meu laptop caso algum aluno não esteja com o celular funcionando, e é legal, porque não dá pra colar. A resposta, você não precisa corrigir a prova, porque ela já vem corrigida, é uma beleza. Deixa eu mostrar como é que, então, monta. Então, você vai lá, adicionar uma atividade, você vai lá em questionário, vamos lá, questionário, vou colocar teste 1, duração, ah, nós já fizemos isso, nós já fizemos teste 1, nota, vamos lá. Vai lá no final, que a gente já criou o teste, aqui, atividade avaliativa, a gente tinha criado, entra nela, entrou, então, você vai lá, editar questionário, adicionar, eu vou do banco de dados, aí você pode escolher de qual banco, você vai, cada categoria é uma prova, né, então, você pode escolher a categoria que você criou, vou escolher essa aqui, e aqui já estão as questões aqui, você pode escolher, de 20 aqui, você pode escolher 10, né, eu vou escolher todas, todas, escolhi todas, adicionei, estão lá, tudo adicionado, gravar, gravadinho, vamos lá ver como é que elas ficaram, vamos lá, aqui, vamos pré-visualizar, esse é o número 1, tá vendo, 2, e assim por diante, tá, uma vez, os alunos tenham terminado, a atividade avaliativa, você vai em notas, aqui no canto esquerdo, e você abre a planilha com todas as notas que eles tiraram, tá bom, um último recurso que eu quero mostrar para vocês, que eu uso bastante também, quando eu dou aula remota, é o Big Blue Button, vamos lá no 6, então, vamos voltar aqui, nós demos, recapitulando, um capítulo para eles lerem, depois demos um vídeo para eles assistirem, depois eles fizeram os exercícios na internet que eu coloquei, fizeram uma tarefa e fizeram atividade avaliativa, agora eu quero conversar com eles ao vivo, eu quero explicar, eu quero tirar dúvidas, eu quero dar uma aula ao vivo, como é que a gente faz isso? adicionar uma atividade, Big Blue Button, adicionar, aí você vai escolher o nome da atividade, então, aula 2, o aluno vai poder ser mediador ou não, qual o status que você vai dar para ele, certo? agendar sessão, quando que você vai fazer isso? amanhã, marca o dia e a hora que você vai abrir e fechar a tua sala ao vivo, a tua sala virtual, tá? marca horário, tudo bonitinho, marcado, salvar, olha lá, no dia que você for dar essa aula ao vivo, é, quando você, você clica aqui, tcharam, e entra na sessão, nós já falamos sobre o Big Blue Button, lá no começo do curso, tá? então, se vocês quiserem relembrar, é só voltar aqui no curso, tá? então, o Moodle, é uma ferramenta, com bastante possibilidades, de organização e gerenciamento, do seu material didático, para suas aulas remotas, existem vários tutoriais no YouTube, a própria UTF-PR, pela COTED, dá vários cursos de mudo básico, intermediário, avançado, ele é muito bacana, dá para fazer interface com aula ao vivo, a atividade avaliativa, né, as notas ficam postadas aqui, numa planilha, então, fica bastante didático e organizado, para você conseguir, é, satisfatoriamente, da aula remota, tá? espero que tenha gostado desse tutorial. Tchau. Tchau. Obrigado.